Ainda está a filmar? Eu rebento um pulmão para a câmera Porque sou um gajo muito a mal Mas sem budget para cigarros de brincar Acabamos assim, suave Rimar em ar Eu nem vim pelo bolo, porém vi uma fatia sobrar Estava pronto para me afundar Numa arca de Noé, não estou a par Arca de Noé, não estou a par O que é? Uma arca de Noé, não estou a par É triste, mas digo-te isto pelo andar Da coisa é claro, queres daqueles que fala rápido Mas lê devagar Ei, bullying invertido Considera resolver um cubo de Rubik divertido Sou um mentor rígido e ríspido Hoje o trabalho de casa é escrever um manifesto E fundar todo o novo movimento artístico Só porque sim Não conta para a nota Nota como a vida não me deixa mentir É uma maravilha O sucesso não me larga a breguilha Potenciais investidores podem bem morrer à espera Que eu reduzo ao risco Corro atrás do meu com as mesmas pernas Com que fujo ao fisco Ei Estou a brincar, é tudo uma grande brincadeira Vertical, garrafa, invertida, lifestyle Cidadão cumprindo Numa de viver e morrer em cena A culpado que de mal ou bem me aconteça No decorrer da viagem é minha Auto-sabotagem fêmea Ei, ei Vertical, garrafa, invertida, lifestyle Numa de viver e morrer em cena A culpado que de mal ou bem me aconteça No decorrer da viagem é minha Ei, só peça briga Men no inverno E arjado no verão E isolar-me da povoação Não tarda trintão Deprimento tritão de tridente A tentar manter a água quente Tanto como o manto do pastor Que tu esquia ao rebanho cristão Motivação na reserva Que chegue a esse fim de pressa Recito pérola de troca aceito Como um pedim de moedas Com estas palestras Estou como o quê? Estou como o quê? A rentabilizar a minha incapacidade Para lidar com as merdas Ei, ei Vertical, garrafa, invertida, lifestyle Escrevo quando vem breu Bem deu para ver Que a música não tem de ser feliz E eu, eu faço música que dói Faço música que mói Ouvintes, faço música de morte E te mostra ao vivo Faço música comercial Vem ao geek E traz uns trocos para o disco Faço música para ler Com olhos de ouvir Faço música para deprimires Enquanto te destróis sozinho Faço música para quando escolhes Só rir do teu aparente final Inevitável e de barriga vazia Recorres ao fim Faço música da nada Para nada Hipócrita Props for on each Ei Morra um min Nunca li Próximo on each Ei Vertical, garrafa, invertida, lifestyle No meio de viver e morrer em cena Culpado que de mal ou bem me aconteça No decorrer da viagem É a minha autossabotagem fêmea Ei, ei Passem gafita, garrafa, invertida, lifestyle Ei, ei Escrevo quando vem breu Bem deu para ver que a música Não tem de ser feliz Nem eu E é tudo ok Nem eu Escrevo quando vem breu Bem deu para ver que a música Não tem de ser feliz Nem eu E tudo cai E tudo cai E tudo cai Tudo cai macho Para com isso Para com a garrafa e sei lá Tome qualquer coisa